Então, cada vez mais o consumidor, ávido e atento ao conteúdo, ele quer saber mais do que a foto, mais do que a imagem. Então, é uma decisão dos grandes empresários, dos grandes investidores, se eles querem tirar uma foto ou se eles querem fazer um filme. O filme vai demandar um pouquinho mais de tempo, porque demanda letramento, demanda conhecimento. Há mais de 4 bilhões de usuários de redes sociais em todo o mundo. O que significa dizer que mais da metade dos membros da nossa espécie tem uma conta em algum desses meios em exato momento. No Brasil, há aproximadamente 140 milhões de usuários de redes sociais. A internet, no início do ano, atingiu 71% dos brasileiros. E é uma indústria poderosa, em que as redes sociais servem como meio para conectar empresas e consumidores. Somente no Facebook, há mais de 90 milhões de pequenas empresas buscando a atenção de seus possíveis clientes. Dessas, 4 milhões pagam por publicidade na plataforma. A missão do Instagram, nós aproximamos você das pessoas e coisas que ama, nunca fez tanto sentido em uma época marcada pela pandemia. As redes sociais tornaram-se vitais para o crescimento de milhões de empresas. 78% das empresas brasileiras estão ativas em pelo menos uma plataforma. O que esses números nos dizem? Como aproveitar o digital para alavancar o crescimento dos seus negócios? Convido o palestrante Alexandre Birman, CEO da Arezzo e Coon, juntamente com a palestrante Bel Humbert, empreendedora digital. E para completar nosso debate, Rachel Maia, CEO da RM Consulting, embaixadora do Unicef. Paula, Júlia, obrigado pelo convite. Vocês fazem um trabalho excelente conforme a liberdade. Acho que é a segunda vez que eu tenho a honra de participar aqui. Para falar um pouco, então, como a Arezzo em Coon, em 2020, conseguiu concretizar uma série de planos que já estavam sendo elaborados já desde 2018, quando eu tive a primeira imersão profunda no Silicon Valley através da Singularity University, junto com o nosso diretor executivo de transformação digital, Maurício Bastos. E, realmente, depois daquela viagem, nós demos o famoso kick-off para acelerar a transformação digital na área de Enco. Ainda bem que foi em 2018. Quando chegou em 2020, nós estávamos muito preparados para colocar todo o aprendizado em prática e, realmente, conseguir superar os desafios que a pandemia nos obrigou. Eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou advogada e psicóloga de formação. Eu sou empreendedora maratonista e eu brinco otimista por opção. Eu fiz direito e psicologia juntos. Depois eu me formei. Trabalhei 12 anos com a M&A, com fusões e aquisições, um grande escritório. E eu trabalhava para fundos e para multinacionais. Mas o que me encantava nesse universo era a história dos empreendedores. Como é que, como ideia, uma receita de pão de queijo ou alguém que costurava a camisa, a mãe da nossa querida Sônia Rez, para criar 16 filhos, como é que essas pessoas transformavam essas histórias, a própria Arezzo, com a história da Alexandre, tão bonita, em empresas de sucesso repleta de almas. Na primeira janela de oportunidade, eu montei o Quevestir em 2009, que foi o primeiro e-commerce de moda premium, até brinquei com a Alexandre, o primeiro a vender a Arezzo online. Acho que até antes do e-commerce da Arezzo... Chutes, né? Chutes. Chutes, exatamente. A Arezzo nunca conseguimos. A gente vendia a Alexandre. E corrigi, a Arezzo é mais preservada. É, você está com toda a razão. Olha, a Arezzo foi uma batalha, mas nunca conseguimos, tinha os franqueados. Mas foi com muito prazer que a gente vendeu Chutes, Alexandre e Birman, e começamos essa história. Também fomos os primeiros a vender, na época farm do Grupo Soma, hoje. Então, a gente vem lá de trás, quando a gente acreditava muito no online, ainda era muito pequenininho. Me chamavam de maluca na época, depois de visionária. Então, a gente vê que já vem uma transformação desde lá de trás, hoje muito, muito mais acelerada. Foi uma jornada rápida, mas muito intensa no que vestir, de seis anos, que a gente tirou um sonho no papel, um olhar para o digital, cinco pessoas, uma salinha de 50 metros quadrados, para uma empresa que chegou a faturar 100 milhões em cinco anos, 200 pessoas, fomos para um galpão bem grande. E aí foi a hora, em 2017, que eu resolvi vender as minhas ações para iniciar um novo projeto. Eu tive que cumprir um novo compito, no intervalo entre um e outro, quando eu comecei a devolver para a sociedade, justamente pelas empreendedoras femininas, através, fui convidada para ser conselheira no programa da UI, antiga Ernest Young, de empreendedorismo feminino, o Inu Iman, mentora da Endeavor, elas em tech, e eu comecei a devolver um pouco para esse grande círculo do empreendedorismo. Montei em 2018, comecinho de 2019, o Fashion Code, que era o quê? A gente começou a juntar tecnologia com moda, muito inspirado no modelo americano do Stitch Fix, onde você tem todo um algoritmo por trás, preditivo, que entende o teu cliente, que é bem do que a gente está vendo em todas as redes sociais, vamos falar muito disso nesse painel, você entende o teu cliente e oferece para ele o melhor produto, o mais assertivo, o mais personalizado. Aí veio a pandemia, o que para a gente foi um grande acelerador, ninguém tinha nada, a gente sabe que o varejo estava muito no digital, poucos braços, muito no físico, poucos braços no digital, e eu recebi uma proposta de venda, vendi a empresa no final de dezembro do ano passado, hoje caminhei para os conselhos, sou vice-presidente no Conselho da Mal, estou entrando em outro conselho agora, muito apaixonada por este olhar do digital, liderando o Comitê de Transformação Digital, e também um outro bracinho meu, olhando sempre para o empreendedorismo, a gente tem muita oportunidade na mesa, montando um negócio novo também nesta área, mas sempre muito apaixonada por esse universo, muito apaixonada pelo universo digital, e eu tenho o prazer enorme de ter Alexandre e Rachel para a gente trocar ideia aqui, porque eles têm muita coisa bacana para contar. Então, indo justamente nessa linha, a gente pesquisou como hoje as mídias sociais, elas se organizam, e tem várias pessoas que têm algumas desenvolturas, assim, super destacadas. Então, a Kylie Jenner, aos 23 anos, ela está no topo das celebridades mais rentáveis em redes sociais, ela consegue atingir até um milhão de dólares por uma postagem patrocinada, e em 2018, após fazer um comentário super despretensioso sobre o Snapchat, as ações caíram 7,2%. Como é que vocês enxergam essas parcerias com essas figuras que alavancam marcas? Desde figuras super emblemáticas, como Gisele Bündchen, até blogueiras locais, como que vocês enxergam o papel dessas pessoas para alavancar as vendas? Então, falando um pouco de Arezincol, esse universo é um pouco complexo, eu acho que quando a gente fala de comunicação, e agora você tirou uma fotografia específica de uma nova forma de se comunicar, que já existe há mais ou menos uns 10 anos, tudo no mundo da comunicação é cíclico. Então, a gente passa por fases, quando você olha uma empresa de realmente mais história igual a nossa, você tem momentos que você tem que saber qual a melhor pessoa para comunicar a sua marca. Isso não tem uma verdade eterna. A Marcarezo, falando sobre Arezzo agora, em 2005, já fazem 16 anos isso, mas eu acho que o que eu vou contar aqui muita gente vai se lembrar, teve uma ideia genial que foi pegar quem eram as pessoas daquela época com o maior poder de comunicação, as atrizes da novela das oito da Globo. Hoje a gente nem fala mais de novela. E a Arezzo, então, teve a ideia de trazer para o mundo da moda as atrizes da novela das oito. A primeira foi a Cláudia Raia, depois teve o Joana Paz, teve todas, se puderem imaginar, era a Gimenez, se todas puderem imaginar, tiveram aqui na Arezzo. Acho que mais de 16 atrizes da Globo, desde a Glória Pires com as suas duas filhas, enfim, muita gente que passou por aqui. Isso foi inusitado. Naquela época não existia Instagram, não existia mídia social, e a gente anunciava na revista Caras. Quem se lembra da revista Caras? Era o ícone da propaganda. Em 2009, em 2010, veio o Instagram, e para quem não sabe, a Chutes foi a primeira marca do Brasil a ter uma conta no Instagram. Hoje a Arezzo ultrapassou a Chutes com quase 6 milhões de followers, mas a Chutes já tem 5 milhões de followers. É disparado. Vocês podem olhar as outras marcas aqui de moda brasileira, é disparado no segmento premium as marcas com o maior número de followers que tenha duas, três vezes mais do que o segundo colocado. E a Chutes, em 2010, fez a primeira batalha de blogueiras, que era a famosa batalha dos looks, da nossa flagship do Oscar Freire. Então, a marca tem que se adaptar ao momento, e isso vai mudando de acordo com o tempo. Você não pode estar ancorado em uma pessoa, em uma estratégia única. Você tem que estar ancorado no que a sua cliente está querendo ver. E o que a Bel falou que é muito importante, que é a realidade, você ter realmente pessoas aderentes à marca. Então, o que a gente procura fazer? A gente procura ser muito fiel às pessoas que trabalham conosco e, obviamente, exigir essa fidelidade em troca. Ou seja, a gente faz acordos de longo prazo, que não é publi. Ah, faz um post ali para mim. Faz uma... Não existe isso. Os nossos contratos são contratos do mínimo de um ano, está certo? E que eles, então, têm toda uma estratégia que a pessoa se torna... Eu estou falando das micro-influenciadoras, das grandes influenciadoras, que as pessoas se tornam parte, realmente, quase que da empresa. Elas conhecem da estratégia da marca. Sim. Então, vocês não vão ver as nossas marcas sendo postadas por pessoas que simplesmente foram para fazer um post. A nossa estratégia é de longo prazo. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer aqui, que todo o plano de comunicação de qualquer empresa, primeiro, ele tem que se adaptar ao momento e ele tem que ser de longo prazo. De um plano de comunicação emergencial. Eu lembro quando a gente fazia um plano de mídia, de caras, que na época era caras, revistas de moda e veja. Você fazia um combo. E durante o lançamento, você usava ali o Estado de São Paulo, o Globo, como primeira parte do Caderno 2, é o que você anunciava. Isso era uma estratégia nossa recorrente durante 10 anos. O nosso trabalho digital hoje, por mais que hoje é muito mais rápido as mudanças, ele também tem uma questão de perenidade, porque é assim que você constrói a famosa voz de marca. Bom, gente, como que eu vejo este momento que é muito bacana quando o Ale fala sobre ter que ficar alerta a canais que já estão aí, às vezes, merecem ser explorados de uma melhor forma. Mas aí eu não vou ser prolixa e nem repetitiva pelo que ele já disse e a Abel também. Eu vou explorar um pouco mais o ESG, que eu acho que, de repente, pode somar tudo o que eles dissem. Sim, nós somos o terceiro país que mais baixa APPs, mas também somos super dispersos nesse aspecto, porque o REP verá cada brasileiro é 1.7, o aparelho celular que tem. E aí você vai numa pequena e média economia, que são as periferias que representam mais de 70% do nosso GDP. E aí você tem aí um desafio, como levar toda essa digitalização para todas essas bases, que são muito importantes. E aí a gente vê transformação, e essa transformação ela está muito conectada ao consumidor que busca conteúdo. E aí eu vou conectar ao S em especial, porque o environment está muito linkado à indústria, aquela que demanda o recurso, mas ao mesmo tempo que você tem que fazer alguns pactos para que você possa estar meio que alinhado com a responsabilidade de investimento. Mas aí tem o S do social, aonde nós trazemos para o varejo. E aí o consumidor quer olhar que mais do que nas passarelas de moda está refletida a diversidade, mas quando ele olha o conteúdo da empresa, tem diversidade, tem inclusão na liderança. E quando eu falo de diversidade e inclusão, vai muito além da cor da pele. Por um acaso, eu estou aqui sentada mulher negra, mas em nenhuma das empresas que eu fui contratada, eu fui contratada por ser mulher negra, pelo contrário. Foi o meu currículo, as expansões que eu fiz em marcas, sim, nesse caso, foram multinacionais, mas foi por isso. Não foi pela cor e menos ainda pelo gênero. Isso deve ser levado em conta no aspecto de o que nós temos para oferecer versus o que uma sociedade tem para oferecer e o que você vê na ponta, mesmo estando digitalizado. Então, o marketing, as ações estão mais conectadas com o aspecto da pluralidade do que a liderança. Então, nós não podemos achar interessante marcas que têm um único dígito na liderança, onde você vê na passarela dois dígitos de expressividade da marca e você vai na liderança tem um, dois por cento. Eu represento 0,4%. Então, não está bom. Então, o que está acontecendo com o consumidor? E eu vi e eu recebo muitos feedbacks. O consumidor, quando podia entrar na loja, entrava na loja e perguntava refletindo a liderança que eu não estou vendo pluralidade aqui, um PCD, um algo mais diverso e plural, ele não se sente bem. Então, cada vez mais o consumidor ávido e atento ao conteúdo, ele quer saber mais do que a foto, mais do que a imagem. Então, é uma decisão dos grandes empresários, dos grandes investidores, se eles querem tirar uma foto ou se eles querem fazer um filme. O filme vai demandar um pouquinho mais de tempo, porque demanda letramento, demanda conhecimento, demanda refazer alguns conceitos. Eu vou trazer um básico aqui que nós demandávamos as promoções base ao mérito. A meritocracia está responsabilizando o indivíduo. O indivíduo não tem a mesma linha de largada. Eu tenho uma responsabilidade sociocultural com meninas e meninos da favela na mesma idade da minha filha e do meu filho, que estuda em escolas de primeira linha. Quando eu trago a meritocracia para a responsabilidade, eu coloco na linha de igualdade. É igual a linha de largada? Não é. Então, acho que tudo isso está sendo considerado agora, não apenas para eu olhar o investidor, mas eu olhando o ponto de venda. se aquilo está refletindo de fato o que a empresa está dizendo e pregando daquele ecossistema socioeconômico e cultural balanceado, mas não refletindo nas suas pontas onde o consumidor final está olhando. Que honra, que inspiração. Muito obrigada, Rachel, Bell e Alexandre. Obrigada, foi sensacional. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente.